Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu vou mostrar aqui o Parque do Povo, esse vídeo foi gravado aqui dia 25 do 5, num sábado, hoje é segunda-feira, eu estarei postando esse vídeo à noite, os detalhes aqui do Parque do Povo, as finalizações aí, que já acontece, o primeiro dia aqui de São João, acontece dia 29 desse mês já. Mostrando aqui o palco principal, pra vocês aqui a parte dos camarotes, ao lado do palco, essa parte aqui foi onde fez demolição daquelas casas né, mostrando aí um pouquinho pra vocês, já montaram uma roda gigante aqui dentro do Parque do Povo, e outra roda gigante lá no Parque Valdo Cruz também, pra vocês irem acompanhando aí, bem bacana. Aqui é a parte do palco, já tá um pouco finalizada né, faltam alguns detalhes ainda. E o Parque do Povo, se eu não me engano, o Parque Valdo Cruz abre hoje, ao público, que hoje é dia 27, tá abrindo hoje ao público, se eu não me engano viu. Mostrando um pouquinho pra vocês o Parque do Povo, os últimos preparativos para o São João do Campina Grande. Passar aqui por cima dos camarotes, a estrutura também da, da fogueira já tá montada lá, falta só a parte da, finalizar. A estrutura metálica aqui, segurando a fogueira já tá montada. Tem uma roda gigante montada bem aqui ó. Nossa aqui da pirâmide Passar aqui pela pirâmide A igreja cenográfica também já tá bem adiantada já, alguns detalhezinhos ali pra finalizar. Depois da pirâmide aqui, a parte dos restaurantes, que vai tá aqui. As barraquinhas, vai continuar do lado ali do palco ainda, aquela parte de trás ali, que ficava nessa rua aqui a lateral, direita. Ainda continua aqui a parte dos restaurantes. A igreja aqui na esquerda, na volta eu passo bem próximo aqui a igreja pra vocês verem. A parte da igreja aí. Aqui a parte do restaurante já, já tá bem adiantado. A estrutura aqui da fogueira de São João. O Parque Valdo Cruz também ali. A roda gigante ali ao lado. Ao lado esquerdo. E outra estrutura aí. E hoje, tá sendo aberto aí. Não vai dar pra me filmar hoje lá, que eu queria bastante filmar. Ele é aberto, né? Pra mostrar as fontes, a iluminação todinha pra vocês aí. Mas quando eu tiver a oportunidade, eu vou mostrar aí pra vocês. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço aí e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. 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 Tchau.